Música Mano, não tem pra onde ir, véi Como que eu vou pra lá? No Aruan Não, tá doido que é Aruan Esquece Aruan, pelo amor de Deus Já me deu muita dor de cabeça, já É, eu vou te arrumar um lugarzinho pra dormir Tá bom? Tá bom, irmão Bom, pensa um lado bom, você já conheceu meu quarto, né? Já, já conheci, junto com todas as outras Vamos, é, amigos Bora Ué, você tá indo pra onde, hein? Vai pra cama Vem pra cá, aqui pra minha cama o quê? Mas vou dormir na onde, na cama, não? É Vem pra cá Tchau.